Alerta para o fato de que as taxas referenciais de juros em contratos internacionais vêm perdendo a representatividade ao longo dos últimos anos, o senador Jax Wagner apresentou um projeto de lei que permite o aditamento de contratos de impéstimos no exterior, evitando a descontinuidade dos pagamentos em razão da perda de referência. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Rogério Carvalho, relatado ad hoc pelo senador Wever. Os senadores e as senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório, passa a constituir parecer da CAE favorável ao projeto com a emenda nº 1 da CAE. A matéria segue para apreciação do plenário. Autor do projeto que amplia o número de defensorias públicas com o uso dos recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o senador Weverton lembrou que no estado do Maranhão, menos de 30% das comarcas possuem assistência jurídica gratuita. O relatório favorável do senador Plínio Valério foi aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos.